A Rebeca é sócia proprietária da agência Rumo ao Orlando desde 2011 e ela decidiu empreender na área de turismo, oferecendo consultorias personalizadas para o destino de Orlando, que é o destino mais procurado pelos jovens, né, Rebeca? Muito, muito, muito mesmo. Gente, primeiro eu queria agradecer a vocês pelo convite, estou muito feliz de participar. Vou contar um pouquinho aqui da minha história para vocês. Meu nome é Rebeca, eu sou uma das proprietárias do Rumo ao Orlando. O Rumo ao Orlando nasceu em 2011 por uma vontade minha de vivenciar toda essa magia da Disney 24 horas por dia. Lá em 2011 eu já tinha feito várias viagens para Orlando, passei com a minha família, ou de excursão, ou com amigas, enfim. E era uma coisa que eu amava, né, amo até hoje. E eu queria trabalhar com isso de toda forma. Não sabia como naquela época, mas eu queria, né, viver disso. Essa era a minha vontade. Naquela época, em 2011, eu ainda trabalhava numa multinacional, trabalhei 10 anos na Coca-Cola, só que ali, naquele momento, eu já estava querendo mudar os rumos da minha carreira profissional. E a única certeza que eu tinha era que eu queria trabalhar com alguma coisa relacionada a esse destino. Não sabia se eu queria vender pacotes para Orlando, ou se eu queria trabalhar como guia, ou fazer qualquer outra coisa. Mas a minha vontade era trabalhar com turismo de alguma forma, mesmo que essa não tenha sido a minha formação. Diferente de vocês, eu não fiz faculdade de turismo. A minha vontade mesmo era empreender nesse ramo. E o que acontecia era que eu sempre conversava com outras pessoas que fizeram essa viagem. E eu sempre percebi, em todas essas conversas, que as pessoas não viajavam de uma forma bem planejada. Elas simplesmente viajavam. Não faziam roteiro, não faziam programação. E aí, nessas conversas, eu sempre percebia. Perguntava, né, você viu tal coisa? Não, não vi. Você viu tal coisa? Não, não vi. Gente, essas pessoas não estão viajando direito. Elas precisam de alguém ali para realmente pegar no colo e levar adiante. Aí, tudo bem, fiquei com essa ideia na cabeça, mas não fiz nada com ela. E todas essas viagens que eu fazia desde pequenininha, a gente sempre, a família sempre comprava na mesma agência de viagem. Numa dessas viagens que eu comecei a fazer já adulta, eu fiz um roteiro, bem, coisa bem amadora, e na hora que fui mostrar lá na agência, né, esse roteiro, a pessoa que sempre me atendia, ela falou assim, Rebeca, isso é uma coisa que as pessoas precisam. Porque o que acontece com a grande maioria das agências de viagem é que elas vendem os pacotes e não existe o pós-venda com esse auxílio para a pessoa planejar a viagem de uma forma mais personalizada. O que acontece é que o passageiro compra o pacote, a gente vende o pacote, e depois ele começa a ligar. Ah, o que é legal? Qual o restaurante que vocês indicam? Ah, o que é legal de fazer em tal parque? Só que o agente de viagem, ele não tem tempo para essas coisas. Porque ele vendeu um, ele já tem que vender outro. Vender outro, vender outro, vender outro. O foco do agente é realizar a venda. Esse trabalho mais personalizado, de ajudar com os mínimos detalhes da viagem, não são todos os agentes de viagem que fazem. E isso lá em 2011. E aí juntou uma coisa com a outra, né? Essa plantinha ali, essa sementinha plantada ali por essa vendedora que sempre me atendia e por essa conversa com os amigos de ter ali a real noção de que as pessoas realmente viajavam e voltavam para o Brasil sem aproveitar 100% da viagem. E aí eu falei, bom, então é um mercado que eu posso explorar. Naquela época não existia a quantidade de gente que faz, de pessoas, de empresas que fazem esse trabalho como tem hoje. Naquela época era praticamente uma ou duas pessoas que faziam, mas que faziam assim, não era uma coisa muito grande. E aí eu decidi, bom, é esse caminho aqui que eu vou querer seguir. E aí comecei, né? Aí pega esse roteiro amador que eu fazia para as minhas viagens profissionaliza isso e aí começa a oferecer para as pessoas. E aí comecei vendendo para um amigo, vendendo para outro amigo, vendendo para outro amigo. E aquilo ali se tornou um verdadeiro monstro que chegou num momento que eu não estava mais conseguindo dar conta sozinha. E isso, assim, desde daquela época lá de 2011, já vai fazer 10 anos, ano que vem. Eu fiquei muitos anos, na verdade fiquei de 2011 até 2014, fazendo um trabalho dobrado. Por quê? Porque no começo você não tem a quantidade de vendas necessárias para você trabalhar só com isso. E claro que comigo não seria diferente, né? Um trabalho que muita gente não tem noção da real necessidade. Tem muitas pessoas que veem até hoje com maus olhos, entre aspas, essa questão da consultoria de viagem, do roteiro personalizado, porque acham que é uma coisa que não é necessária, ou porque ela consegue fazer sozinha, ou porque acha que é um gasto realmente desnecessário, né? No meio de tantos outros gastos da viagem. E aí, eu meio que estava ali em 2011, 2014, trabalhando duplamente, porque ainda o Rumo ao Orlando ainda não estava sendo suficiente para manter as minhas contas, né? Vamos ser bem assim, claro, falando. E aí, de 2011 a 2014, estava trabalhando eu em dupla jornada. Trabalhava o dia inteiro na Coca-Cola, ralando, muito, porque empresa grande, vocês devem ter noção de como é, uma pressão danada. E aí, dava cinco horas em ponto no relógio. Gente, eu tenho que ir, eu tenho que ir, eu tenho que ir. Largava tudo. Amanhã eu resolvo, amanhã eu resolvo. Largava tudo para poder chegar em casa e me dedicar aos roteiros. Não eram só os roteiros que eu fazia, eu também fazia todo o trabalho de rede social, que na época era só o Facebook. Então, como que eu fazia para as pessoas me encontrarem, né? Porque, afinal de contas, eu trabalhava dentro de casa. Como que as pessoas iam me conhecer? Eu usava o Facebook para fazer a divulgação dos serviços de consultoria e de roteiro personalizado. E, em paralelo a isso, eu também dava dicas de viagem, né? Para Orlando, especificamente, é o único destino que a gente trabalha, nessa rede social. E aí, eu ia mesclando as coisas, né? Olha, estou aqui dando dicas gratuitas para vocês, mas eu também ofereço esse outro serviço aqui. E a coisa foi tomando uma proporção que eu nunca, quando eu comecei, eu imaginava que ia ter. Porque, a princípio, era só uma vontade minha de vivenciar aquilo ali, né? Essa magia da Disney, 24 horas por dia. Eu chegava de viagem e eu ficava querendo. Gente, não tem um programa de televisão que fala sobre a Disney. Não tem material, não tem revista, não tem nada dessas coisas. O que tem é muito pouco. E eu queria mais. Eu queria, sabe? Eu queria ficar 24 horas ali, ligada no que estava acontecendo nos parques. e trabalhar com isso era uma forma de eu alcançar esse objetivo. Então, foi tudo muito assim. Começou como uma grande brincadeira, um grande hobby. E que, eu acho que eu tenho uma veia empreendedora, porque senão não teria acontecido o que aconteceu depois no futuro. E hoje, a gente é uma empresa pequena, né? dentre os grandes, né? Mas a gente costuma dizer que nós somos grandes entre os pequenos. Porque se vocês forem ver o mercado hoje de todos esses influenciadores, blogueiros, pessoas que têm Instagrams com milhares de seguidores, dentre essas pessoas, o Rumo ao Orlando, ele é referência. Então, de 2011 a 2014, eu fiquei ali nessa dupla jornada. E aí, em 2014, a coisa já estava em outra proporção. E aí, o meu esposo decidiu também pedir demissão. Eu também pedi demissão. E ele também pediu demissão. Ele também trabalhava numa multinacional. Para nós dois seguirmos a carreira com o Rumo ao Orlando, né? Nos dedicarmos 100% ao Rumo ao Orlando. E aí, em 2014, a gente decidiu passar uma temporada em Orlando justamente com o intuito da gente se firmar como referência nesse destino. Então, nós criamos o blog para a gente poder não só ficar ali dando as dicas no Facebook, porque quem conhece a rede social sabe que a rede social não é nossa. O dono do Facebook, o dono do Instagram podem de uma hora para outra fechar a porta e todo o nosso conhecimento está jogado só lá. Então, a gente tinha muito isso na nossa cabeça de não podemos ficar só aqui focado nisso. Então, a gente decidiu criar o nosso próprio repositório de informações, de dicas, que é o blog. O nosso blog hoje tem milhares de acessos diários. Tem muita matéria legal, muita experiência legal. Ah, inaugurou um restaurante. A gente está lá no primeiro dia. Ah, inaugurou uma atração nova. A gente está lá no primeiro dia. Ah, eu quero conhecer... As pessoas querem saber como é uma refeição com os personagens. Tem lá toda a matéria no blog explicando tudo. Quais são as comidas oferecidas, qual é o preço, quais são os personagens, tudo o que a pessoa precisa saber vai estar ali escritinho no blog. Então, ali a gente começou a fazer esse repositório de informações mesmo, porque o objetivo era fazer com que as pessoas vissem que a gente tem muita bagagem, muita experiência nesse destino. e aí confiar no nosso trabalho e então depois a gente fazer a nossa venda do pacote de viagem ou de outros serviços que eu vou falar também daqui a pouco, que a gente também oferece. A gente começou a ficar muito visível, né? Porque a gente estava ali com o blog com bastante acesso. A gente começou com o canal do YouTube também com bastante acesso. O Instagram também, muito ali todos os dias, gerando conteúdo, gerando conteúdo, gerando conteúdo nessas diversas plataformas. E aí as pessoas conheceram mais a gente e foi realmente um divisor de águas. E aí as vendas, tanto das consultorias quanto dos outros serviços, aumentou assim de forma gigantesca. E aí o que acontecia era que os clientes que a gente atendia com os roteiros personalizados e as consultorias, eles viravam para a gente no meio das consultorias e falavam, mas eu ainda não comprei meu ingresso. Vocês vendem? Ah, mas eu ainda não comprei o meu seguro viagem. Vocês vendem? Ah, eu não reservei meu hotel, meu carro ainda. Vocês auxiliam com isso? Só que a gente nunca, nessa época, a gente não era uma agência de viagem ainda. A gente era só uma consultoria, né? Uma pessoa, um casal, na verdade, que gostava muito de Orlando, entendia muito desse destino, planejava viagens maravilhosas, que a gente curtia demais, aproveitava 100% das coisas, voltava para casa com a sensação de que, nossa, foi muito bem planejada essa viagem, muito bem aproveitada. Tudo que tinha para conhecer nesse destino, a gente conheceu. Nós éramos isso, nós auxiliávamos as pessoas a viajarem melhor, a planejarem mais. Nós não éramos uma agência de viagem, só que aí a gente começou a perceber que existia essa necessidade também com os nossos clientes, dos nossos clientes. E aí a gente começou a correr atrás de parcerias para a gente poder oferecer mais serviços para todas as pessoas que entravam em contato com a gente, e não só a consultoria e os roteiros. E aí a gente começou a nossa busca por agências onde a gente podia fazer a indicação e ganhar uma comissão através dessa indicação. Não foi fácil essa busca porque lá em 2014, 2015, a gente não tinha ainda o acesso às operadoras, isso era uma coisa meio que secreta, não tem como é hoje. Você vê no Instagram ali a operadora marcada numa foto e você mandar uma mensagem e a operadora te atender, não existia isso naquela época. Então a gente teve muitas portas fechadas, a gente foi literalmente de porta em porta nas agências, batendo lá, Oi, tudo bem? Olha, esse daqui é o meu produto, eu faço consultoria, roteiro personalizado. Você gostaria de agregar os serviços da sua agência com os meus serviços? Vamos fazer uma parceria? Os meus clientes que precisarem de algum pacote de viagem, eu te indico. E os seus que precisarem de um roteiro personalizado, você me indica? E assim a gente faz essa jogadinha? Não. Ou então pegava o roteiro, botava na gaveta. Não, senta lá, sabe? Não tem nada disso, as pessoas não precisam disso. Então a gente teve muitas negativas. Até que a gente teve a primeira porta aberta e aí passamos a fazer as indicações para essa agência e a gente fazia essa troca. E aí se passou um ano a gente vendendo para essa empresa. E aí no final do ano a gente foi sentar para puxar um relatório e a gente falou assim, cara, essa agência está rica por causa da gente, a gente tem que mudar isso. Ah, não pode ser assim. Vamos pular essa etapa. Vamos agora tentar não ter mais esse intermediário aí e vamos direto nas operadoras. Se esse cara está vendendo e ele compra com alguém e eu revendo para ele, então eu tenho que comprar direto com quem ele compra. E aí a gente chegou à conclusão de que a gente vendia muito e que a gente tinha um potencial muito gigante também com essa outra parte de agência de viagem. E aí a gente pensou, bom, eles estão ficando ricos, então é a nossa hora de ficar rico. Foi basicamente isso e aí nós começamos a correr atrás de operadoras com as quais a gente pudesse trabalhar e aí fala com um, fala com o outro, fala com um, fala com o outro, fala com um, fala com o outro, participa de eventos, participa de feiras, conhece as pessoas, faz ali toda a parte de relacionamento até que a gente conseguiu chegar nas operadoras que têm escritórios direto em Orlando, porque esse também era um objetivo nosso, trabalhar com operadoras em Orlando mesmo, porque para a gente seria mais fácil. E aí conseguimos e finalmente passamos a vender através das operadoras. E aí a coisa tomou uma proporção muito maior e hoje a gente diz até que o nosso carro-chefe não é mais o roteiro personalizado, mas sim todos os outros serviços, aluguel de carro, venda de ingressos, seguro viagem, hospedagem, tudo relacionado à parte terrestre do passageiro, da compra do pacote do passageiro. E agregado a isso o serviço de roteiro personalizado e de consultoria. É claro que isso é um resumo, muito resumido, porque são quase dez anos de estrada, teve muitos obstáculos, muitos pedregulhos no caminho, não é fácil, mas assim, a gente sempre teve desde o começo um objetivo de ser uma agência online, nunca tivemos a intenção de ser uma agência física e isso agora nesse cenário de pandemia para a gente está sendo um fator mais positivo do que para outras pessoas, porque o que a gente tem visto é que as agências físicas estão começando a entender mais dessa outra parte de trabalhar num home office, de usar as redes sociais, de usar plataformas que antes eles nunca usaram, mas que para a gente fazem parte do nosso dia a dia desde quando a gente começou. E aí, isso também é um outro desafio de uma agência online, porque não é só como numa agência física, você ter ali a porta aberta para as pessoas entrarem na hora que elas quiserem. A gente é que entra na casa das pessoas, então a gente também tem que entender muito dessa outra parte de redes sociais, de marketing digital, estudar quais são as novas estratégias, como que você faz para o seu Instagram crescer, como que você faz para o seu YouTube crescer, como que você faz para o seu blog ter mais acessos, porque vai ser através daquilo ali, as redes sociais são a nossa porta. A gente não tem a porta aberta no meio do shopping, no meio da rua, para que as pessoas olhem ali um panfleto na entrada e na porta e entrem. O nosso panfleto, o nosso cartão de visita são as nossas redes sociais. Então, a gente tem que saber fazer também as redes sociais, a gente tem que entender dessa outra parte também, não basta simplesmente ter e não saber fazer, não saber crescer, não saber divulgar, porque é através daquilo ali que os clientes vão olhar e vão falar, nossa, esses caras entendem bastante, eu vou deixar aqui a minha viagem nas mãos deles, porque eles sabem o que eles fazem. E ali, a gente pesca, entre aspas, o cliente, através do nosso conhecimento, mostra o que o cliente precisa, a gente foca muito nas dores do cliente, o que ele precisa para fazer essa viagem, o que ele pode ter de problema na viagem, que os nossos serviços vão fazer com que ele resolve esse problema ou que ele nem tenha esse problema. Então, a gente tem bastante esse foco, manter sempre as nossas redes sociais, manter sempre a nossa porta aberta e trazendo frutos, porque, como eu disse, não adianta nada ter só as portas abertas se você não está ali o tempo todo presente, não está ali o tempo todo alimentando aquilo ali com o seu conhecimento, porque é através disso que o cliente vai confiar no nosso trabalho e vai entregar o sonho dele nas nossas mãos. Uma outra coisa que eu ia falar também era com relação às expectativas. Para essa fase que a gente está vivendo agora, a gente foi, expectativas e os impactos também. Todo mundo foi pego de surpresa. As duas últimas semanas de março foram aquelas semanas em que a gente ficou ali sem saber o que ia acontecer, o que estava acontecendo. foram aquelas duas semanas em que a gente ficou igual barata tonta mesmo. Meu Deus, o que é isso? O que a gente vai fazer? O que vai acontecer? Quais são as ações que a gente tem que tomar? Quando que isso vai passar? Então, foi realmente um susto para todo mundo. Mas, desde o começo, a gente tinha em mente que a gente não podia ficar parado, porque quem parasse depois não ia ser lembrado. A gente sempre ficou pensando de que já houve outras pandemias antes, em outras épocas, e elas nunca duraram para sempre. Essa também não vai durar. Então, se a gente parar agora, quando voltar, a gente vai estar esquecido. Então, isso daí era uma coisa que estava ali na nossa cabeça o tempo todo. A gente sabia que quem continuasse falando de viagem ia sofrer retaliação, entre aspas, porque meio que virou um assunto proibido. Ai, nossa, vocês estão viajando e tem gente morrendo no hospital. Que absurdo. Ouvimos isso. Ai, nossa, mas vocês estão lançando um curso para ensinar as pessoas a planejarem viagem no meio de uma pandemia. Que absurdo. Quem que está pensando em viajar agora? Nós lançamos. Vocês estão ali fazendo vídeo todo dia, fazendo post no blog todo dia, fazendo Instagram todo dia, falando de uma coisa que ninguém está pensando nesse momento. Vocês são malucos. continuamos fazendo. Então, assim, a gente sabia que desde o começo, se a gente não tomasse essas atitudes, lá na frente, quando as coisas melhorassem, nós não estaríamos mais aqui para contar a história. Então, em paralelo a todo o atendimento que toda a nossa equipe estava fazendo durante todo esse processo, nós continuamos também com toda a parte das redes sociais, porque era aquilo ali que ia, que fez a gente crescer lá em 2011, 2014, e seria o que nos salvaria quando toda essa loucura que a gente está vivendo hoje passasse. Eu fiz esse resumo aí da nossa história, esqueci de falar algumas coisas que agora eu estou lembrando aqui, vou voltar aqui então um pouquinho. Não sou só eu, rumo ao Orlando, não é só meu esposo também, rumo ao Orlando, Felipe. A coisa tomou uma proporção tão grande que hoje nós contamos com uma equipe de 11 pessoas, começamos vendendo o primeiro roteiro para amigos por R$80,00, hoje o nosso roteiro personalizado, que é uma consultoria que a gente realmente pega na mão do passageiro e olha, nesse primeiro dia você vai fazer tal coisa, nesse segundo dia sugiro que você faça tal coisa, para esse dia aqui eu recomendo que você não faça isso, faça desse jeito, olha, isso aqui é furada, vem cá que eu vou te ensinar um jeito melhor de você viver esse dia aqui, passar esse dia aqui, ah, peraí, esse restaurante aqui é legal de reservar, deixa eu reservar para você, cuidar realmente da viagem de uma forma igual o babá, né, cuida de criança, a gente cuida das viagens dos nossos clientes dessa mesma forma, então, para quem sempre tecla aí nessa tecla de que esse serviço personalizado não é necessário e muita gente viaja sem, sim, muita gente viaja sem, mas a quantidade de pessoas que precisa desse tipo de serviço continua crescendo anualmente, a gente também quando começou a não dar mais conta de fazer os roteiros personalizados, a gente passou a fazer um material mais, assim, não personalizado que poderia atender a todo mundo, então, vamos supor, a pessoa entrava em contato com a gente, ah, eu queria que a Rebeca fizesse o meu roteiro, ah, mas ela não tem mais vaga, não está mais conseguindo atender, mesmo com as outras duas consultoras ajudando, mas a gente tem aqui esse outro material que é praticamente a mesma coisa, mas não é feito de uma forma personalizada, que são os nossos livros digitais, são os e-books, também, vindo aí de toda essa bagagem de marketing digital que a gente tem, está aqui para te oferecer, não tem o roteiro personalizado, mas tem essa outra, esse outro material aqui que vai te ajudar bastante a você fazer sozinho o seu roteiro, então, esses e-books a gente também tem bastante venda, e é uma coisa que já está pronta, a gente vai atualizando de tempos em tempos, porque Orlando é um destino que não para nunca, toda, mesmo numa pandemia, os parques estão lançando atrações, a Universal, por exemplo, lançou uma atração no meio da pandemia, e essa semana anunciaram que vão lançar outra no ano que vem, então, é um destino que está sempre se renovando, e a gente precisa estar ali atualizado no meio disso tudo, para o nosso material estar atualizado, não podemos entregar informações desatualizadas para os clientes, e a última novidade que a gente fez agora foi o nosso curso online, para a gente ensinar os viajantes a fazerem os seus roteiros sozinhos, porque a gente começou a perceber, nosso intuito sempre foi ajudar a maior quantidade de pessoas possível, e aí a gente começou a perceber que tinha gente que não queria que a gente ajudasse com a viagem, porque a pessoa queria viver a viagem desde esse início do planejamento, era um projeto antigo, já que a gente já tinha bastante tempo, mas que a gente nunca tinha tempo para se dedicar a ele, e aí a pandemia trouxe isso de bom, fez com que a gente pudesse finalmente botar esse projeto aí adiante, e aí a gente percebia que as pessoas queriam fazer as viagens sozinhas, mas que elas, planejar as viagens sozinhas, mas que elas, muitas delas seguiam caminhos totalmente absurdos, assim, de, ah, por falta de conhecimento mesmo, por exemplo, visitar dois parques que ficam em lugares totalmente opostos da cidade no mesmo dia, algo que é, na prática, para quem está fazendo a primeira viagem é totalmente desaconselhável, então esse tipo de decisões erradas no planejamento de viagem, então o que a gente pensou? Ah, tem esse outro público, tem a pessoa que é do roteiro personalizado, o passageiro, que quer que a gente cuide de tudo, ou porque confia no nosso trabalho, ou porque não tem tempo de pesquisar, tem os outros que a gente não vai conseguir atender aqui com o roteiro personalizado, então esses outros a gente consegue atender com o nosso e-book, e tem aqueles que querem fazer sozinhos, e aí esses a gente consegue atender com esse curso, e aí conseguimos pegar ali 100% das pessoas que querem planejar viagens, porque a gente sempre fala, você pode viajar para Orlando sem planejar nada, é totalmente possível, mas você não vai aproveitar a viagem como as pessoas que estão planejando vão aproveitar. Esse daqui é o meu sócio, o Felipe, é o meu esposo, eu não conseguiria, a gente não conseguiria chegar até onde a gente chegou sem nós dois estarmos juntos, porque um vai dando força para o outro na hora que um desanima, o outro anima e vai fundo, e vice-versa, a gente também nesse meio tempo, estou eu aqui do lado do Mickey, não sei se vocês estão vendo, isso daqui, a gente com o passar do tempo, a gente passou, como a gente se tornou muita referência nesse destino Orlando, por conta de tudo, todo o trabalho que a gente faz de marketing digital, de rede social e tudo mais, a gente se tornou referência nesse destino, então aqui é um grupo em que a Disney, essas quatro, todos esses daqui que estão nesse cantinho, olha, são funcionários da Disney, de vendas, da área de vendas, a Gabriela Delay, a gerente de vendas, treinamento da Disney, então todas essas pessoas que estão aqui desse lado são agentes de viagens e também são influenciadores, esse foi o primeiro grupo que a Disney fez com o influenciador, chamado Influenciadores de Magia, onde eles chamaram dez agentes de viagens, que tem também muita influência nas redes sociais, e em paralelo fazem vendas de pacotes de viagem para Orlando, então eles selecionaram os dez que eles mais achavam, achavam mais relevantes e patrocinaram uma viagem para Orlando durante uma semana para a gente mostrar para os nossos seguidores tudo o que o destino oferece, desde as coisas mais básicas até as coisas mais diferentes que muitas pessoas nem conhecem nesse destino. Foi um privilégio ser convidado para esse grupo super seleto, um reconhecimento de anos de trabalho que a gente teve aí nesses anos todos, foi super legal. isso daqui, não sei se vocês sabem, mas é a casa onde o Walt Disney passou a sua infância em Marceline. A gente fez uma viagem também, nós fomos o primeiro grupo de brasileiros a fazer uma viagem seguindo os passos do Walt Disney por diversos estados nos Estados Unidos, saindo de Chicago, que foi onde ele nasceu, e indo até Los Angeles, onde ele faleceu, e teve ali o começo de toda essa trajetória dos parques temáticos. Então, nós visitamos todos os lugares principais da vida dele, fomos nas casas onde ele morou, nos lugares onde ele passou vários momentos bons e ruins da vida dele, aquilo ali era a casa dele. E isso daqui também é um outro trabalho que eu faço, que é o trabalho de guia nos parques. Por conta do nosso reconhecimento nas redes sociais e relevância de tudo isso que a gente faz ali, além de um trabalho de agência de viagem, eu também fui reconhecida por uma empresa americana que me contratou para ser guia dos passageiros deles. Esse pessoal todo aí era euzinha, só aqui de guia, atendendo todo mundo. Fico louca, adoro esse trabalho, é um dos meus sonhos mais, assim, que eu tenho mais orgulho de ter realizado, e acredito que seja o sonho de muitas pessoas que estejam aí vendo essa palestra. Então, falando um pouquinho agora das expectativas, né, e dos impactos, que era o que eu estava falando e acabei falando outra coisa também, claro, tivemos um impacto muito grande no começo da pandemia, isso não tem como negar, mas depois a gente começou a perceber que o jogo estava virando e, claro, porque a gente estava ali botando a mão na massa, não deixamos a sementinha morrer, não deixamos o trabalho parar, não nos entregamos, ficamos ali o tempo todo presentes nas redes sociais, lançamos o nosso curso, fizemos promoções dos nossos e-books, por quê? O que a gente pensava? Se as pessoas não estavam podendo viajar, não estão podendo viajar nesse momento, e a gente trabalha com um destino que depende, está dependendo única e exclusivamente de reabertura de fronteiras e a gente não trabalha com nenhum outro destino, muitas pessoas têm essa outra possibilidade, não está podendo viajar para os Estados Unidos, beleza, mas eu vou vender o Nordeste aqui, isso não é uma opção para a gente, a gente só trabalha com Orlando. Então, a gente decidiu focar em estudos para as pessoas, agora que não estão podendo viajar, poderem melhorar toda essa parte de planejamento, ok, vocês não podem viajar agora, mas vocês podem estudar sobre esse assunto, vocês podem começar a fazer o roteiro de vocês, começar a planejar a viagem de vocês, e lá na frente daqui, quando essa coisa toda melhorar, aí sim vocês vão viajar, e vocês vão viajar muito melhor por conta do que vocês fizeram agora na pandemia. Então, a gente focou mais ainda nessa coisa de planejamento, fizemos promoções dos nossos livros digitais, lançamos o nosso curso para ensinar as pessoas a fazerem seus roteiros sozinhas, e aí isso tudo foi dando uma carga, né, depois que passou ali aqueles três meses que foram bem ruins mesmo, e aí depois disso a gente começou a perceber que a coisa estava andando, porque aí os parques reabriram, aí as pessoas começam a se sentir mais animadas, elas começaram também a viajar para outros lugares no Brasil, e isso foi dando para elas uma segurança maior para ali, então, lá na frente, realizar uma viagem internacional, e também recentemente a gente começou a ver um aumento nas vendas dos ingressos dos parques, e aí tem, claro, ajuda, né, de toda, 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 as ações que os parques estão fazendo, né, de promoções de ingressos, promoções dos hotéis, e aí as pessoas estão aproveitando essas promoções, focando em viagens em 2021, em 2022, então, a gente, nos últimos dois dias, a gente teve um volume de vendas de meio milhão de reais, só com ingressos dos parques da Universal, porque eles lançaram uma promoção que tinha prazo para terminar, e aí, nesses dois últimos dias, toda a nossa equipe ficou totalmente focada nessas vendas, em fazer esses atendimentos, e todas são pessoas que estão com planos de viajar para os Estados Unidos em 2021. Deu ali aquele impacto naqueles três primeiros meses iniciais, mas agora a gente já sente que o mercado está começando a se reerguer novamente. Claro, não é como, não está atualmente como foram nos últimos três anos, em que realmente a gente bombou, assim, falando aqui um carioca bem claro, os últimos três anos foram realmente maravilhosos, não chegamos nesse patamar e acreditamos que ainda vamos demorar para chegar, mas a gente acredita também, pelas pesquisas que a gente faz, como a gente tem essa parte de rede social muito ativa, a gente tem um contato maior com as pessoas, a gente faz enquetes, a gente faz pesquisas, então a gente consegue ouvir o que as pessoas estão falando lá do outro lado, o que os passageiros estão pensando lá do outro lado. Então a gente percebe que está bastante dividido, as pessoas, boa parte das pessoas pretendem viajar somente quando houver uma vacina, mas também a outra metade está ali já parado no portão, que quando o portão abrir ela vai sair correndo e não quer nem saber se já saiu vacina ou se não saiu. Então, essas pessoas que estão paradas no portão só esperando o portão abrir, elas estão comprando. Então, não está parado. E gente, se vocês tiverem interesse, as nossas redes sociais estão aí abertas para vocês. Não precisa comprar com a gente, se vocês quiserem comprar, pode comprar, mas a gente dá muitas dicas gratuitas também para vocês que quiserem fazer uma viagem para Orlando, que com certeza é um destino que vale muito a pena, é muito divertido, é mágico, você volta ser criança, é uma viagem em família muito divertida, todo mundo brinca junto, se diverte junto, esquece dos problemas da vida real e a gente não vê a hora dos nossos clientes poderem viver os sonhos deles novamente, porque a gente fica muito feliz de ver todos eles curtindo nos parques, aí mandam fotos para a gente, aí encontra a gente nos parques, nossa, é muito legal aqui, se eu soubesse eu tinha vindo antes, e é isso, viajar é tudo de bom e a gente fica muito feliz de poder participar indiretamente ou diretamente do sonho dessas pessoas, mas não é fácil, também é bastante trabalhoso, não posso falar que é só alegria e magia, porque quem trabalha com viagens sabe o quanto é desgastante, o quanto é cansativo, precisa realmente ter bastante paciência para atender os clientes, tirar todas as dúvidas deles, é cansativo, mas é bastante prazeroso quando você recebe ali um depoimento no final da viagem do cliente te agradecendo e falando que a viagem dele não teria sido a mesma se não fosse a nossa ajuda, a gente fica assim muito lisonjeado quando isso acontece e é a realização de um sonho para a gente também, às vezes o cliente está achando que a gente que ajudou no sonho deles, mas o passageiro também ajuda nos nossos sonhos. E a gente queria agradecer muito por você compartilhar toda a sua história, sempre foi um sonho ir para Orlando, muito por gente da Disney, né, mas acho uma cidade incrível e eu acompanhei no chat, que é sonho de muita gente também, e eu acompanho também você no YouTube com seus vídeos, eles são incríveis, incríveis mesmo, e ajuda bastante, e obrigada por nos prestigiar pela sua presença e contar um pouco da sua história, porque a sua trajetória também foi difícil, foi ralada, mas você está aqui agora, né? Eu que agradeço. Eu que agradeço vocês pelo convite, foi super legal, espero que eu tenha aí ajudado a quem estava ainda inseguro a seguir nessa mesma trajetória, enfim, vale a pena, gente, no final vale a pena, só não pode desistir, tem que ter bastante garra, e vamos para a frente.